O que que acontece? O momento da música. Fazer mais banco. O pessoal na roda aí, mostra aí. Mostra aí. Uma correndo ali. Vamos fazer mais banco. Vai, olha a moda de viola. Quem quiser que o Euler toque, é só chamar que ele toca pra todo mundo. Deixa eu resolver. Ah, que arredudo. Ah, o corte do seu pai. Não. Vamos acertar se ele ficou. Vamos começar tudo de novo, tá falando? Olha aí, meu Deus. Meu dedo está travando, não sei se acontece, esquece que o senhor... Trava. Seu dedinho em ti? É quando a gente fica muito tempo sem ele. Foguinho, ó o foguinho pequeninho. Assim não dá, eu não consigo mais assim, no dedo, assim ligado, só que queria não dá. Foguinho, ó o foguinho pequeno. E aí, que música é essa? Tristeza do Jeca, rapaziada, procure aí no YouTube que vocês vão ver. Tristeza do Jeca Tatu, moleque! E aí, quem sabia que o Euler tocava violão? Ninguém sabia, né? Não. Então, vai lá. Suas honras. Vai lá, senta lá. Ô, liga o flash. É, mas a visão dele é só, mas ficou boa. Deixa eu ver. Eu dei de modo noturno. Caralho, moleque! Nossa senhora! Mas sentou de Euler, tá? Fica melhor a visão. Fica mais grado. Ai, que trocando. Uh, quebrou a caixa aqui, ó. Tem que ir trocando quem tá no palco agora. Ó, tem alguém. Tem que ir ajudar lá. Tô me chamando lá. Aí, rapaziada, agora quem vai tocar... Se liga desse solzinho. O violonista. Ó, agora você coloca aquele meme. Para, 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 para. What? Nossa, eu devia ter trazido meu baralho. Fazer umas mágicas. Olha que zoado, hein, filho. Tchutchano. Aí, voltamos para o show ao vivo. Do violonista Euler. Vamos, um canta e outro... É, ó. Se canta. Se canta. Se canta. Que lindo. Qual o gosto? Aquela... ...não da minha, ó. Você sabe cantar ela? Não sei. Só tô a verdade. Calma aí. Tá focando. Não foca. vai sim mesmo então rapaziada estamos aqui já fazendo aonde a gente vai ficar aqui passar a noite passar o acampamento aqui tem um foguinho um porcão ai rapaziada de noite o Helor está ali na minha cama aqui eu estou deitado aqui e ele já está ali esperando chegou mais uma já estamos aqui na fogueirona o Celu Loco já montou uma barraca do lado da fogueira top demais e só deixar aqui likezão para fortalecer o canal beleza rapaziada olha com vocês eu estou aqui na barraca foguzão pancada os caras já estão todos aqui deitados para dormir vai tolando e nós já está aqui também para dar aquele tombo é o meluco que o bate o meluco tem para dar aí como vocês viram rapaziada já estamos aqui pronto para dormir tá ligado e a fogueira também já está praticamente quase acabando tá ligado e a gente construiu a barraca aqui rapaziada mas não deu para mostrar para vocês aqui porque tipo está meio escuro tá ligado e a câmera aqui não ajuda muito tá ligado mas amanhã cedo a gente acordando a gente já vai mostrar para vocês a barraca como ficou rapaziada que a gente está dormindo aqui ó logo do lado a fogueirinha rapaziada e é muito top rapaziada tipo eu estou dormindo do lado da fogueira aqui porque é pancada tá ligado vocês estão ligados porque é do lado dos pau e rapaziada então amanhã a gente já volta com o vídeo cedinho para vocês aqui vamos gravar cada pedacinho aqui para vocês beleza eu sei que tipo não foi um acampamento da hora hein rapaziada mas se vocês quiserem um acampamento de verdade deixe aqui nos comentários porque a gente não ia fazer esse acampamento mas na hora a gente resolveu de fazer o acampamento aqui mas se vocês quiserem realmente um acampamento tipo top é só vocês deixar 30 likes aí beleza eu não sei se eu falei no começo do vídeo de 30 likes mas é 30 likes e a gente já traz o próximo acampamento para vocês beleza então segura e até amanhã bom dia pra todo mundo 6h32 vamos lá já acordamos uns caralhinha também tá louco se liga que a minha blusa é um jeito que ela é de cinza meu cabelo você tá louco caralho caralho aí rapaziada fogueirona também salando acabou de já levantou aqui agora também já colocou a lenha aqui colocou a lenha aí pra só colocou a lenha não precisou nem acender verdade porque eu já tinha braços aqui tá ligado aí nem precisou acender rapaziada a gente mantendeu a fogueira aí até umas 4h da manhã né 3h30 foi até umas 4h, 5h da manhã mantendo a fogueira tá aí agora é 6h30 é agora é 6h30 pior jeito que ficou aqui rapaziada ó a nossa barraca se liga aqui a fogueirona ó aqui a barraquinha do lado é feita de teia mesmo tá ligado tá aí ó se liga foi feita na teia agora é só curtir aquele foguinho cedo pá e já era tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado dezembro Os livros lá pra cá e eu só dando as mãos pra ele. Tá pra igual, ó o fumacinho que já tá aqui, cê tá louco. Fogueira já tá acabando. Viadão dormindo ainda. Cê louco, dorme pra caralho. Isso aqui só no zap. Desculpa, Guilherme, que vira a câmera pra ele levar. Seguiu pra abraçar. É, rapaziada, então. A fogueirinha já é essa. Como vocês viram aí, ó. Essa é a nossa barraca com fogueira, tá ligado? Se liga. Barracinho com fogueira aqui, ó. Tá ligado? Cê é louco. Campando no terreiro de casa. Top demais. Mostra o frio que tá lá na água. Cê é louco, não sei se tá pegando, ó. Tá levantando a nossa fumaça lá, tio, ó. Tá ligado? Do poço. Ixi, tá fazendo fogo. É o peixe que tá fazendo fogo. Verdade. O peixe que tá fazendo a fogueira lá pra esquentar. Cê é louco. Não vai caçar o sapato? Ah, viado, ó. Eu não vou levar o meu sapato, né? Não, rapaz. Que que é isso? Não, sacado. Cara, isso é... Ah, viado. Eu vou ver a música com o meu chinelo lá dentro. A casa tá trancada. Oiê. Tô não. O que é que tá? Cadê? Ah, limpa aí, vai. Eu vou limpar não. Meu sapato é nossa. Né? Ah, vó. Você já tá meia? Ah, viado, ó. Ah, viado. Então, rapaziada, o dia que ficou o fogo, sobrou isso aqui de lenha, tá ligado, ó? Como vocês viram aí no vídeo aí, tipo, tava uma pilha enorme aqui de lenha, sobrou isso aqui, né? E olha o jeito que ficou o porco assado, mano. Já tá tudo forte, né? Tá tudo forte. Tchau, louco. A cama tá aqui ainda. A barraca, pá, que, né? Montou aí. A fogueira. E olha o jeito de esquentar o café. Se liga. Só coloca de lado o calor do fogo e já esquenta o café, rapaziada. Vai virando. Então, rapaziada, como vocês viram aí, esse foi o vídeo de acampamento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like aí, beleza? Pra ajudar nós aqui. Eu tô ligado que eu tô com cara de som aqui, mas não dá nada não. Vamos aí fazer esse vídeo aí, terminar. Quer dizer, esse vídeo? O que? O punho a touca porque o cabelo tá ruim. Verdade, coloquei a touca aqui porque o cabelo tá uma bosta, tá ligado? A fumaça endereceu tudo o cabelo, sabe o que tá ruim pra caralho. Mas, isso foi o meu acaso. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando aquele like. Então, por favor, deixe seu nosso canal. E comenta aqui se vocês querem mais tipo de acampamento, sim. Mais tipo, vídeos de acampamento, não tipo, tá ligado? Mas, é isso aí. O vídeo de hoje, tá ligado? E de ontem também. Sei lá. Vocês entenderam aí, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixar muito seu like. Valeu, mais um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.